E hoje no canal Tarley Coelho Perfumes, vamos responder uma tag incrível criada pelo meu amigo Luiz Jordão. Bora pro vídeo! Fala rapaziada do canal Tarley Coelho Perfumes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Beleza? Maravilha! Hoje, como eu disse lá na chamada, é dia de responder uma tag. E a tag é do meu amigo Luiz Jordão. Mamãe passou açúcar em mim. Os perfumes que são campeões de elogios na minha coleção. Antes de mais nada, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilha com alguém que você conhece. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube já vai te comunicar. Aproveita e passa lá no meu Instagram, que lá sempre tem novidades, vídeos na IGTV e muito mais coisas relacionadas ao mundo da perfumaria. Tendo dito tudo isso, tendo feito tudo isso, bora pro vídeo! Bom galera, então sem perder mais tempo, vamos falar um pouquinho a respeito de perfumes que são campeões de elogios. Essa tag, como eu disse e falei de novo, eu vou falar mais uma vez, foi proposta pelo meu amigo Luiz Jordão. Ele trouxe lá no vídeo dele alguns perfumes, perfumes de nicho, várias essências, que com ele funcionam muito bem. E eu tô seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, alguns perfumes que são muito elogiados quando eu uso, quando eu passo, seja por homens, seja por mulheres, de maneira bem generalizada. Vou deixar por último os que mais são elogiados, são dois. E vou começar a minha lista com perfumes que eu adquiri recentemente, que chegaram há pouco tempo na minha coleção, mas que assim, já tem tido um bom desempenho no que diz respeito a elogio, tem ouvido bastante coisa boa a respeito desses perfumes. Lembrando que elogio é algo muito relativo, principalmente dentro da perfumaria, porque aquilo que eu gosto pode ser aquilo que você não gosta e vice-versa. Mas dentro de todas as propostas, há uma variação muito grande aqui, e são perfumes que assim, eu recebo elogios, recebo perguntas, sempre alguém me fala qual perfume que eu... sempre alguém me pergunta, melhor dizendo, qual perfume que eu estou usando. Então pra gente começar, eu vou apresentar dois dos perfumes que chegaram recentemente na minha coleção, e que assim, tem sido campeões de elogios. São eles, o Dot Profusion, que confesso que esse perfume me surpreendeu muito, não só pela qualidade, não só pelo toque de mistério que ele tem, pelo toque surpreendente que ele tem, por ser diferenciado, mas porque assim, justamente por ser diferenciado, eu acho que esse perfume tem uma personalidade muito grande, eu achei que esse perfume não iria surpreender tanto. E muito pelo contrário, eu tenho recebido elogios, pessoas perguntam a respeito desse perfume pra mim, pessoas querem saber maiores informações, e assim, é um perfume incrível, e que vale muito a pena, e eu falo com o maior orgulho, afinal é um produto nacional de muita qualidade, e tem vídeo dele no meu canal, eu vou deixar marcado aqui no iCard, aqui, 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 no iCard, beleza? Outro perfume também que tem sido muito elogiado, apesar de ter aqui uma semana e meia, quase duas semanas na minha coleção, Então, Impression in Black, da Casa Eudora, cara, esse perfume, aonde eu uso, eu tô sendo elogiado, esse toque apimentado, essa saída gostosa de pimenta, é muito agradável, ele tem uma performance muito legal, e ele tem um toque de couro com noz moscada, algumas pessoas falam e dão conta que ele tem um cheirinho de Coca-Cola, eu não sinto na minha pele, mas isso não vem trazer nenhum tipo de demérito ao perfume, ele fica com aroma incrível, e todo mundo que sente, pergunta, quer saber mais, fala que é muito gostoso, é muito elegante, é um perfume que passa essa aula, deixa eu pegar a tampa porque caiu, além do que, é um frasco muito elegante, muito bonito, Esse perfume, ele consegue transparecer, não só por fora, mas no seu conteúdo, uma elegância muito grande, então assim, tanto o Impression in Black, quanto o Dot Profusion, são perfumes que chegaram há pouco tempo na minha coleção, tem nem um mês que eles chegaram, mas que tem feito um sucesso enorme, o pessoal tem gostado bastante. E dando sequência, o perfume que eu vou mostrar agora, também é um perfume nacional, com um valor assim, um pouquinho mais alto, mas eu acho que vale muito a pena, sempre que eu estou usando ele, muitas pessoas elogiam, falam que é um perfume muito chique e elegante, e eu concordo, na minha opinião, o melhor perfume nacional da minha coleção. Estou falando do Malbec Signature, e cara, esse couro de toques balsâmicos, especiarias, madeiras, notas um pouquinho mais adocicadas, com o toque do Wood, que aqui ele é executado em junção às outras notas, às características de um Malbec tradicional, é um perfume incrível, é um perfume incrível. Ele agrada a todos os públicos, ele tem uma elegância que é fora do comum. Esse é um perfume muito chique, que não é para ser usado em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Tem ocasiões especiais, e assim, quem sente, reconhece isso. É um perfume que vale muito a pena vocês terem na coleção, apesar do valor ser um pouquinho mais alto, mas é um campeão de elogios da minha coleção. O outro perfume da lista que eu trouxe para vocês, dos mais elogiados da minha coleção, é um perfume que gerou uma certa polêmica. Um certo disse-me-disse. Alguns dizem que ele não segue o DNA da família a qual ele faz parte, eu gosto bastante, e tenho muito resultado. Sempre fui muito elogiado usando essa fragrância, Essencial Supreme. Diferente da linha Essencial, que deixa um grande rastro, esse perfume aqui é mais intimista, ele não é tão carregado em madeiras quanto a linha Essencial, ele não é tão seco quanto a linha Essencial. Eu sinto ele um pouquinho mais resinoso, um pouquinho mais balsâmico. Esse toque de canela que ele tem é muito, muito agradável, com um toque de sálvia que dá um acordezinho mais verde nessa fragrância. E é um perfume muito gostoso, cara. Muita gente não gosta, fala que ele não faz os jus, a família Essencial, mas assim, é um perfume que a gente tem que reconhecer. Ele é muito elogiado. Eu, em particular, sou muito mais elogiado com ele do que o Essencial UD. Ah, qual que é melhor ou pior? Não sei, esse não é o mérito. Falando de elogio, esse daqui é um cara que vai muito bem. Quer um perfume da linha Natura, da linha Essencial, que é muito elogiado, esse daqui é uma boa pedida. E dando sequência à nossa lista, os dois perfumes que eu vou trazer agora são os únicos de fabricação importada dessa lista. Um mais fresco, versátil, para uso no dia a dia vai muito bem. E o outro que é Flanker, de um perfume internacional muito conhecido, que também é um campeão de elogios. Eu, particularmente, gosto mais dele como um Flanker do que do perfume original. Estou falando do Colonial Club Ipsos. Esse perfume é incrível e eu estou devendo a resenha desse perfume para vocês. Aliás, todo perfume que eu estou trazendo aqui, que eu já tenho resenha, que eu já tenho algum vídeo relacionado a ele na minha playlist, eu vou deixar aqui no iCard para vocês assistirem depois, beleza? E o outro perfume importado que eu gosto bastante e recebe bastante elogio é o Invictus Intense. Perdão, deu uma rateada aqui. Cara, esse perfume, o frescor dele, a saída dele com bagas vermelhas, um pouquinho mais adocicado, frutado, agrada demais, agrada a todos os públicos. É um perfume que vai muito bem. Se você quiser um perfume abaixo de R$100, importado, e não quer correr o risco de desagradar ninguém, vai nesse daqui com os olhos fechados. Na sua secagem ele tem uma similaridade alta com o tão consagrado Sovage da Dior, um dos campeões do mundo da perfumaria e no que diz respeito a elogios. Então assim, você sabe que você está muito bem perfumado, muito bem acompanhado, e na minha pele ele vai fixar em torno de umas 7, 8 horas. O Invictus Intense. Não tem o toque de notas aquáticas, mas tem um acorde de sal aqui, uma nota de sal. E ele tem um acordezinho também, uma nota de uísque, que é muito gostosa, dá uma personalidade especial aqui pra essa fragrância. Entre todos os flunkers da linha, eu acho que esse daqui é o que mais se afasta. O Legend você sente alguma coisa, o Aqua você sente alguma coisa mais próxima do Invictus tradicional, mas esse daqui tem uma personalidade própria. Parece? Parece. Mas é um dos que assim, tem uma personalidade mais particular. O Legend eu sinto ele um pouquinho mais potente em relação ao Invictus tradicional, e o Aqua eu sinto ele mais versátil em relação ao Invictus tradicional. Esse daqui eu acho ele muito elegante, muito gostoso, e que assim, é campeão de elogios. Todo mundo que sente, nota, percebe que é um perfume gostoso de se sentir, e fixa demais. Passou na roupa, esquece. Lava, senão não tem como se ver sem ele. Beleza? E outro cara que faz parte dessa lista de todas as vezes que eu uso, eu recebo muitos elogios, é o Luco da Casa Jequiti. Tá certo que é um perfume pouco conhecido, e por ser pouco conhecido, ele chama muita atenção. Todas as vezes que eu tô usando, alguém pergunta, cara, de que marca que é esse perfume? Qual é esse perfume? E quando eu falo que é o perfume da Jequiti, as pessoas se surpreendem. Algumas pessoas menosprezam um pouco a marca. E esse perfume tem uma nota, uma saída bem gostosa, com uma nota de cardamomo bem evidente. No coração tem um toquezinho de folha de violeta, que é muito, muito, muito agradável. É um perfume que tem uma personalidade, e que agrada. Como esse perfume agrada? As pessoas se sentem curiosas em sentir essa fragrância, atrai a atenção, e por consequência, é campeão de elogios. Bom galera, eu seria injusto se eu desse sequência nessa lista, sem colocar esse carinha aqui. É um contratipo de uma marca nacional, que eu tenho gostado bastante. A cada dia eu tô me apaixonando mais por essa fragrância. Já fiz resenha, vou deixar aqui, da casa Nuance, o Gladius. Ele é um contratipo do Pegasus, de parfum de Marley. Esse perfume tem uma proposta um pouquinho mais intimista, não é tão bombástico quanto o perfume de nicho, não é tão bombástico quanto o Gautam, que é outro contratipo do Pegasus, de parfum de Marley, o Gautam da Terra Cosméticos. Mas essa pegada mais intimista, mais rente à pele, mais próximo à pele, o toque de baunilha, amêndoa, é muito gostoso. Cara, como esse perfume é viciante. Você passa e você quer ficar sentindo o aroma dele, o tempo todo. Ele é muito agradável, eu acho esse perfume extremamente compartilhável, homens e mulheres podem usar, e ele agrada demais o público feminino. Todas as vezes que eu uso ele, é do público feminino que vem os principais elogios para essa fragrância. Então assim, não podia fazer essa lista, não podia responder essa tag, e deixar esse carinha de fora. Vale muito a pena para vocês que não conhecem, buscarem conhecer o Gladius da Nuance. E chegamos aos dois últimos perfumes da lista. Lembrando que, eu não fiz um top durante a lista toda, mas deixei esses dois por últimos, porque eles são os campeões disparados. Nenhum outro perfume da minha coleção recebe tantos elogios quanto esses dois carinhas aqui. Um da Casa Boticário, que é o Egeo Bomb Black, está aqui. Olha que perfume incrível, que frasco incrível. Olha o tanto que eu já usei dessa fragrância. Até dei uma parada que eu estava usando demais, e estava usando até durante o dia. Mas se der para focar, deixa eu ver. Olha o tanto que eu já usei dessa fragrância. Cara, e toda vez que eu uso esse perfume, são elogios, atrás de elogios. Homens perguntam que perfume que é, porque o homem tem aquela coisa, né? Ele não vai falar assim, ó, seu perfume está gostoso. Não, ele vai falar, ó, qual perfume você está usando? Ó, da hora, hein? Ó, maneiro, hein? Gostei. Geralmente, homem elogia assim. Mas se você entende que é um elogio, há um interesse em saber a respeito dessa fragrância. Inclusive, trabalhando com vendas na boticária, muitos homens procuram essa fragrância aqui, depois que sentem ela, depois que eu uso. Homens que dizem que gostam de perfumes amadeirados, masculinos, não gostam de perfumes doces, correm para sentir esse carinha aqui, e compram desse carinha aqui. Justamente porque ele tem uma presença, ele tem esse toque de caramelo e couro, e essa dança entre essas notas é incrível. Ele não é só um dos campeões de elogios da minha coleção, mas ele também é o campeão de visualizações do YouTube. Em todos os vídeos que eu tenho, esse daqui é o que foi mais visto. Já está chegando a 1.500 visualizações, se eu não me engano, ou seja, até já passou. É um perfume muito gostoso e que agrada e agrada demais. E o grande campeão da minha coleção é o perfume que toda vez que eu uso, ele é elogiado. Ele não passa desapercebido. Da linha Match of Senses, é o Omnia 4. da In The Box Perfumes, como eu disse, da linha Match of Senses. Cara, esse toque fresco, com especiarias, com madeiras, é incrível. Cara, como esse perfume é bom, como ele ficou bem construído, um perfume versátil, dá pra você usar a maior parte do ano, usa à noite, durante o dia, e toda vez que eu uso, não tem uma pessoa que não elogia, não pergunta que perfume que é, não demonstra interesse em saber dessa fragrância. é um perfume incrível, 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 e é uma pena que ele só tenha nessa versão de 50ml. Eu queria de 100ml, e se um dia, a In The Box, lançar a versão de 100ml dessa fragrância, eu sou um dos primeiros a comprar, porque olha o tanto que eu já usei. Deixa eu balançar pra vocês terem noção. Olha só, já tá pegando aqui na parte do degradê e já não tá aparecendo mais. Olha só, vamos ver se virado, dá pra ver. Dá pra ver. Olha o tanto que eu já usei dessa fragrância. Eu tenho até parado de usar um pouco pra não ficar sem ele, porque é um perfume que eu gosto bastante, é um perfume que traz uma versatilidade, é bom pra usar no trabalho, é bom, é bom, perdão, pra uso no dia a dia, em dias quentes, em dias frios, à noite, de manhã. Não tem horário, toda hora você pode usar, e eu tô usando hoje, e vou borrifar, porque esse perfume é maravilhoso e é o campeão de elogios da minha coleção. Beleza? Bom, galera, é isso, esse foi o vídeo, a tag Mamãe Passou Açúcar em mim, do Luiz Jordão, muito obrigado pela oportunidade, Luiz, você tem sido um amigãozão que a perfumaria me deu, sempre que a gente pode conversar aí, você é muito educado comigo, um cara espetacular, e eu amei responder essa tag, beleza? E você que não curtiu, curta agora, você que não compartilhou, compartilha, e você que ainda não é inscrito, se inscreve e fortalece o canal. E se eu posso marcar alguém pra responder essa tag, eu quero ver o Henrique Lima. Henrique, vou deixar você marcado aqui, eu quero você responder nessa tag. Um abraço pra todo mundo, fiquem todos com Deus. Um abraço pra quem é que o Senhor se dá um filhoqu rantio, que é o Senhor encerramento. Obrigado.